Esse é o meu motivo, esse é o estilo de vida tão lucrativo Investimos um no outro nesse mundo louco porque não há nada a esconder Se eu te perguntar, conta-me os segredos pra chegar a outro lugar Porque esse é nosso fucking thing Nosso fucking thing Yeah, yeah Dá-me o teu calor, dá-me o teu calor Dá-me o teu calor